Caro estudante, você que vai conquistar uma vaga agora no CREA Goiás, se liga aí no que eu vou te falar agora. Saiu agora dia 13 de agosto uma alteração, uma retificação na parte aí da legislação do sistema CONFEA CREA. Foi a resolução 1071 de 2015, que foi colocada aí no lugar da resolução 1019 de 2006. Essa resolução 1071 de 2015 já havia revogado aí a resolução 1019, que foi colocada no edital. Inclusive, nós temos um livro de mil questões comentadas, que eu estou vendendo aí para Goiás, IDF e outras regiões. E eu vou estar até o final do mês de agosto enviando ali para aqueles que compraram a alteração, a retificação. E quem comprou impresso também poderá me solicitar essa alteração, que até o final de agosto eu estarei colocando no edital. Então, se liga aí, essa resolução 1071 de 2015, que revogou a 1019, quer dizer que você não vai mais estudar a 1019 de 2006, somente a 1071 de 2015. Ela trata da composição dos plenários aí do CONFEA CREA, como também ela trata da composição aí, da formação das câmaras especializadas, que são competências apenas dos CREAs, como também ela dá outras providências. Então, se liga aí para você não estudar aquilo que não é necessário e deixar de estudar aquilo que é necessário. Então, acompanhe sempre aí, pessoal, no site da banca as alterações que poderão vir. Ainda poderá acontecer outras alterações. Fique ligado. Lembrando só que o Rony Wilson, com o compromisso que tem de vender o material atualizado, ele vai fazer a retificação do material dele e vai colocar aí novas questões dessa resolução. Tá bom, pessoal? Então, se liga aí também que nós temos aí o meu material que você poderá comprar em todo Goiás ou Brasília, em PDF, que está R$ 45,00, ou na Banca Paranoá, em Taguatinga Centro, que está R$ 50,00. Rony Wilson, e o teu aulão? Pessoal, eu organizei uma sequência de quatro aulões aos domingos. Então, nós teremos quatro domingos. O primeiro domingo agora, cada domingo terá três, quatro matérias. Então, se liga aí que é o domingo o dia inteiro para você estudar conosco, tá bom? Para você se preparar aí para esse concurso aí, para essa prova do CONFER. Esse aulão exclusivamente, só aqui em Taguatinga, é um aulão exclusivo o dia inteiro, tá? Para você saber o valor, como faz para reservar a tua vaga, você vai ter que entrar em contato comigo pelo 991-9908-66. Não ligue, mande o WhatsApp, 991-9908-66. Muito obrigado, valeu aí, tchau!